Fala galera, beleza? Eu sou o professor José Erlan e achei interessante dar início, ou melhor, reiniciar um projeto que ficou lá, ali por volta de 2016, 4, 3 anos atrás, onde eu postei o meu último vídeo aqui no canal. Então, para dar início, ou reiniciar esta ideia, eu achei interessante começar com alguns cursos. E o primeiro dele é um curso sobre conjuntos, ou seja, trazer tudo aquilo que é importante sobre conjuntos. E por que eu iniciei conjuntos, pessoal? Conjunto, ele traz uma ideia, melhor, o conjunto, ele é muito importante quando nós estudamos funções, quando falamos, trabalhamos na probabilidade. Então, a ideia de conjunto, ela é muito importante. E nesta aula, vamos trazer a parte introdutória, vamos falar aí como vocês estão vendo. Uma introdução, uma anotação de conjunto, conjuntos finitos e infinitos, a representação de conjuntos, conjuntos iguais e algumas observações que eu julgo importantes antes de entrarmos aqui em subconjuntos, operações envolvendo conjuntos, que é a parte que é mais cobrada quando o assunto é conjunto. Tudo bem? Só que é muito importante esta aula introdutória para entendermos alguns elementos do conjunto. E o que seria conjunto, pessoal? Olha só, conjunto, ele não possui uma definição. Observe aí no nosso quadro, uma definição. Porque o seu conceito é primitivo, ele está no nosso dia a dia. A gente precisa entender apenas a ideia de conjunto. Imagine o conjunto como um agrupamento de objetos, números, letras, enfim, qualquer coisa que possua uma característica parecida. Por exemplo, vamos colocar aqui o conjunto dos números pares. Vamos escrever aqui o conjunto dos números pares. Você deve concordar comigo que ele é formado pelos elementos 0, 2, 4, 6 e assim sucessivamente. E para dar ideia de continuidade, ou seja, que este conjunto aqui a gente sabe que é infinito, utilizamos as reticências, estes três continos aqui, para explicar, ou seja, para dizer, para quem está enxergando este conjunto, que isto aqui continua. Então, é muito importante esta ideia de que, quando queremos agrupar elementos com as mesmas características, utilizamos a ideia de conjuntos. E aqui estaria um exemplo de conjunto, o conjunto dos números pares. Um outro exemplo, professor, olha só. Conjunto das vogais. As vogais, a gente sabe que são aquelas letras que não têm uma resistência quando é falada. Então, o A, E, I, O e o U, quando falamos, não têm uma resistência. A nossa língua, a nossa boca, ela não fecha, os nossos lábios não fecham para falar essas palavras. Então, elas são vogais porque têm essa característica. Olha só que interessante, né? Então, as vogais, vamos colocar aqui como o V, representando este conjunto, e entre chaves, colocamos aqui os elementos. A, o E, o I, o I, o O e o U. Então, olha só que interessante. Aqui estariam o conjunto das vogais. Tá bom, pessoal? Então, entenda esta ideia de conjunto, porque ela vai ser muito importante a partir de agora. Tudo bem? Então, isto aqui foi apenas para entendermos a ideia de conjuntos. E vamos lá, notações. Primeiro, pessoal, os conjuntos são indicados por letras maiúsculas. Tá ok? No exemplo anterior, você viu que eu utilizei para o conjunto de números pares o P maiúsculo. Não é isso? Para as vogais, utilizamos o V maiúsculo. E isso aqui é para separar o elemento do conjunto. Então, V, se a gente quisesse, por exemplo, representar o alfabeto completo, poderíamos aqui representar pela letra A maiúscula. E dentro das chaves, colocamos aqui os seus elementos. Então, para diferenciar o conjunto A do elemento A, que faz parte do nosso alfabeto, Então, precisamos diferenciar por essa representação. Então, o conjunto representamos por letra maiúscula e o elemento, os elementos, se formos utilizar letras aqui, se a gente precisar utilizar letras, então, as letras seriam na sua forma minúscula. Tudo bem? É apenas para diferenciar o conjunto dos seus elementos. Beleza. Então, aqui você já entendeu o que seria o conjunto das letras do nosso alfabeto. Vou escrever aqui apenas para entender a diferença da letra maiúscula e da letra minúscula. Bom, o fato de um elemento. Agora, aqui entra um detalhe muito importante, que é muita gente que cai na relação de pertinência. Isso aí você vai ver mais à frente. Existe uma pegadinha quando a gente está relacionando o elemento com o conjunto e o conjunto com o conjunto. Então, para diferenciar, ou seja, para relacionar um elemento com um conjunto, coloque em semente, elemento com o conjunto, utilizamos o símbolo de pertence, que é esse ezinho aqui arredondado, pessoal. Então, quando um elemento faz parte de um conjunto, dizemos que esse elemento pertence a este conjunto. Então, por exemplo, o conjunto das vogais, certo? A gente já viu, ele é formado pelas letras A, I, O e U, certo? Então, quando eu digo que o E pertence a V, ou o I pertence a V, escrevemos da seguinte maneira. I, que é o elemento, pertence, o ezinho arredondado, ao conjunto V. Então, é muito importante que você entenda essa diferença. Conjunto, ou melhor, elemento com conjunto, utilizamos a relação de pertinência, o símbolo de pertence. Quando um elemento não pertence a um conjunto, por exemplo, o B, que é uma consoante, ele não faz parte das vogais. Então, o B, a letra B, ele não pertence, né? Ela não pertence ao conjunto das vogais. Então, utilizamos aqui o E, o mesmo ezinho arredondado, só que com risco aqui na diagonal. E essa ideia nos diz o seguinte, que B, ele não faz parte de V do conjunto das vogais. Tudo bem? Então, isso aqui é muito importante que saibamos, porque quando relacionamos um elemento com um conjunto, aí sim, utilizamos o símbolo de pertence e não pertence, dependendo da relação. Tá ok? Bom, agora, pessoal, vamos falar um pouco sobre conjunto finito e conjunto infinito. A ideia já é, já traz um pouco, né? Não é tão difícil assim entender. Conjunto finito é aquele conjunto que tem uma quantidade limitada de elementos. Por exemplo, aqui, o conjunto A, ele é formado pelos elementos. 0, 1 e 2. Então, ele tem um fim, né? A gente não utilizou aqui as reticências. E, por isso, como começa com a chave, termina com a chave, e não tem aqui as reticências, isso indica que esse elemento é finito. Ele possui uma quantidade limitada de elementos. Na realidade, aqui, apenas três elementos. Certo? Agora, observe aqui o conjunto B. O conjunto B, ele diz o seguinte, ele é formado pelos números naturais, onde esses números são maiores que 10. Olha só, se formos escrever aqui os seus elementos, B, seria formado por maiores que 10. Então, 11, 12, não é isso? 13, 14. Vamos falar um pouco mais sobre o conjunto dos números naturais mais à frente. Tudo bem? 15, e assim sucessivamente. Então, utilizamos aqui os pontos, as reticências, para indicar que isso aqui continua. Tudo bem, pessoal? Então, observe que isso aqui é um conjunto infinito. Ou seja, é um conjunto que não tem fim. Possui uma quantidade ilimitada de elementos. Tá ok? Então, essa ideia de infinitude é muito importante também entendermos. O matemático George Canton, que foi um alemão, ele trabalhou bem, não faz muito tempo, essa ideia de infinitude, né? Aí, eu até deixo aí a pergunta. É possível ter infinitos maiores que outros infinitos? Por exemplo, o conjunto dos números naturais é maior ou menor do que o conjunto dos números reais? Então, essa pergunta, essa ideia, intrigou os matemáticos por muito tempo, né? E o George Canton, ele traz um pouco, ele clareia um pouco a ideia dessa infinitude, né? Que a gente chama aí de, quando a gente precisa enumerar os elementos, a ideia de cardinalidade, a potência de um conjunto. Claro que não vai ser cobrado nas provas, mas é importante vocês entenderem bem essa ideia de, se é possível, né? Ter infinitos maiores que outros infinitos, já que a infinitude traz a ideia que nunca acaba. Então, como é que um conjunto que tem infinitos elementos é maior do que outro conjunto que também existe ou que possui infinitos elementos? Isso aqui é apenas uma pergunta para você pesquisar um pouco mais sobre conjuntos. Tudo bem? Isso aqui é um complemento, pessoal. Vamos lá. Bom, eu trouxe aqui uns exemplos, né? Nada melhor que exemplos para entendermos bem a ideia de conjuntos. E esses exemplos aqui que eu trouxe para você, eu achei interessante, eu escolhi cada um a dedo. Por quê? Porque eles trazem muitas dúvidas, né? Muita gente tem dúvida quando utilizamos a relação de pertinência. E olha só, o primeiro, melhor, eu gostaria de chamar a sua atenção, observe aqui, pessoal, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, na ideia, quando a gente fala de pertinência, vocês precisam entender que quando um elemento, um elemento, ele só pertence, tá? Ele só pertence a um conjunto quando? Quando você está vendo ele ali, observe o conjunto M aqui, ó. Está vendo os elementos do conjunto M? 0, 1, 2, 3 e 5. Todos esses elementos que estão entre chaves são os elementos de M. Então, quando é perguntado para você se tal elemento pertence ao conjunto M, olha só, pertence ao conjunto M, entenda como o que você está vendo ali entre chaves, é o que você está vendo, tá ok? Então, se tiver alguma coisa diferente do que está ali dentro, então você tem que ficar ligado. Acenda os faróis porque a ideia de pertinência se dá exatamente no que está aqui dentro. Presta atenção a isso, chama atenção novamente, observe que está dentro do conjunto, entre chaves, tá ok, pessoal? Então, por exemplo, na letra A, 1 pertence a M, observe aqui, ó, observe que 1 sim está dentro de M. 1, ele faz parte, ele é elemento de M. Então, essa ideia aqui, é, a gente pode dizer que é verdade, ou seja, estaria correta esta questão, tudo bem? Então, essa questão aqui está certa. Vamos para a próxima aqui, ó. Então, é, o conjunto, perceba que está entre chaves, aqui a gente tem um novo conjunto, ele pertence a B? Olha só, observe que o conjunto 1, ele não está dentro de B. É, pessoal, uma observação bem importante também é que existe, tem a possibilidade de um conjunto ser um elemento de um outro conjunto. Quando isso acontece, um conjunto é elemento de um outro conjunto, utilizamos a ideia de pertinência. Muita gente utiliza o símbolo de CONTEM, que a gente vai ver um pouco mais à frente. O símbolo de CONTEM é quando relacionamos um conjunto com um outro conjunto. Então, que não é o nosso caso aqui, é, e o pessoal confunde muito isso aqui, por quê? Porque existe o conhecido conjunto das partes. O que seria o conjunto das partes? Seriam os conjuntos formados pelos elementos de um determinado conjunto. E isso aí a gente vai ver mais à frente. Então, veja que existem conjuntos que conseguimos, ou melhor, subconjuntos que conseguimos formar com os elementos de um conjunto. Aí, a ideia é um pouco diferente. Mas, calma, a gente vai trabalhar um pouco com isso mais à frente. Eu só quero que você entenda que, para ser elemento de um conjunto, e um conjunto pode ser elemento de um outro conjunto, ele precisa estar entre as chaves ali e a gente enxergar ele dentro das chaves. Está ok? Como, no exemplo aqui, B. Um elemento de B. O 3 entre chaves, ou seja, esse conjunto aqui é um elemento de B. O 7 e 8 entre chaves também é um elemento de B. Então, 1, 3 entre chaves e 7 e 8 entre chaves são elementos de B. Observe aqui na letra B. O 1 entre chaves pertence a B? Observe que não. O 1 sem chaves, o elemento 1 aqui, sim, pertence. Então, aqui estaria o quê, pessoal? Errado. Está ok? Essa alternativa aqui estaria errada. Vamos para a próxima. 3 entre chaves pertence a B? Pertence, porque a gente está enxergando ele aqui. Ele é um elemento de B. Então, aqui, respondendo já o que está sendo pedido, a alternativa aqui estaria correta. Vamos para a letra D. 2 entre chaves pertence a A? Olha só, outra pegadinha aqui. O 2 entre chaves não está aqui. A gente não está enxergando ele. Então, ele não é um elemento de A. Ele é um subconjunto de A. Ele faz parte do conjunto das partes formado pelos elementos de A. É um assunto que a gente vai ver mais à frente. Então, aqui, o 2 entre chaves não pertence a A. Então, aqui estaria o quê? Estaria errada a alternativa. Está ok, pessoal? Vamos lá. Olha aqui, um outro detalhe importante. 7 e 8 pertence a B? Olha só. O 7 e 8 entre chaves está entre outras chaves. Então, a gente tem aqui um conjunto que não está dentro de B. Na realidade, ele estaria dentro do conjunto das partes de B, que a gente vai ver mais à frente. Observe que o 7 e 8 entre chaves, sim, pertence... Então, vamos colocar aqui. O 7 e 8 entre chaves pertence a B. Porém, o 7 e 8 entre chaves dentro de outras chaves não pertence a B. Então, essa alternativa aqui estaria errada. Então, eu chamo a atenção novamente de você para... O que você está enxergando aqui é que seria o elemento de B. Então, enxergue o que está dentro das chaves para falar da relação de pertinência. Tudo bem, pessoal? Então, vamos continuar aqui a nossa aula. Bom, como é que eu represento um conjunto? Pessoal, representação. A gente pode representar um conjunto de três maneiras. Enumerando os seus elementos. Qual é essa ideia de... O que é enumerando, né? Enumerando é listar os elementos. Então, por exemplo, o conjunto dos números pares, que já trouxemos aqui como exemplo, O conjunto dos números pares seria formado pelos elementos 0, 2, 4, 6 e assim sucessivamente. Observe que o conjunto dos números pares foram... Os elementos foram enumerados, foram listados entre chaves. Tudo bem? Isso aqui é a forma mais simples de representar um conjunto. Ou descrevendo uma propriedade característica. Ué, como assim, pessoal? Como é... O que seria uma característica, né? Uma propriedade característica? É escrever exatamente o que forma... Ou qual é a característica dos elementos que formam o conjunto. Por exemplo, o conjunto dos números pares, eu poderia escrever assim, ó. Esse mesmo conjunto aqui. P é igual a x, aos elementos, a números x, que eu vou dizer aqui que pertence ao conjunto dos números naturais, tal que esses números, esse x é par. Tá ok? Então, aqui, ó. Eu coloquei a característica dos números naturais. Os números naturais são formados pelos números 0, 1, 2, enfim. E assim continua. Porém, para escrever o conjunto dos números pares aqui, eu coloquei aqui a sua característica. Quem são os elementos desse conjunto? Tá ok? Então, essa forma aqui é uma forma descritiva de uma propriedade do conjunto. E a terceira e última, tá ok? Seria o conjunto, ou melhor, o diagrama de Van Euler. Que representação é essa, pessoal? É a representação mais utilizada quando a ideia, quando o assunto é conjunto. Por quê? Olha só. Conjunto, ele... A gente pode representar os elementos de conjunto dentro de uma região fechada, tá ok? E os elementos podemos colocar dentro dessa região, os elementos que fazem parte desse conjunto. Então, por exemplo, o conjunto dos números pares. Conjunto dos números pares. Vamos colocar aqui a letra que representa esse conjunto, que está nessa região fechada. É formado por quem? É formado pelos números 0, 2, 4, 6 e assim continua. Então, todos os elementos do conjunto dos números pares estariam dentro dessa região fechada. Isso também não quer dizer que não podemos colocar aqui, né? Nessa região externa aqui, se aparecer, por exemplo, o número 1, o número 2, o número 3. Isso quer dizer o seguinte... Número 2 não, né? O número 3, o número 5, 7, enfim... Os números que não são pares, eles ficam na região externa dessa região aqui fechada. Tá ok, pessoal? Então, 1, 3, 5 e 7 são números ímpares. Então, por isso, eles não estão dentro dessa região fechada. Porque aqui dentro é apenas o conjunto ou os elementos pares, os números pares. Tranquilo? Então, essa é a ideia da representação. É importante a gente entender essa representação, né, pessoal? E, para continuar, vamos falar agora dos conjuntos iguais. E o que seria o conjunto dos iguais, pessoal? Olha só, conjuntos iguais são dois ou mais conjuntos. A gente colocou aqui a definição formal, né? Dois conjuntos A e B são iguais quando? Quando para todo x, x pertence a A se e somente se x pertence a B. Não é nada disso, né? Isso aqui quer dizer o seguinte, se x pertence a A, então x pertence a B. E se x pertence a B, então x pertence a A. Então, é muito importante a gente ler essa definição formal, até para a gente saber interpretar o que está sendo dito aqui, o que está sendo definido. Pessoal, em nenhum momento essa definição trouxe a ideia de quantidade, tampouco trouxe a ideia de organização. Como assim, pessoal? É organização, né? Quando digo organização, eu estou falando ali da ordem, da ordem dos elementos. Então, por exemplo, o conjunto A, observe aqui o conjunto A, então, se eu só mudar aqui, conjunto A, e o conjunto B, observe que eles possuem os mesmos elementos. 1 pertence a A e pertence a B. E se a gente iniciasse com B, 1 pertence a B e pertence a A. Então, por isso a ideia de se e somente se. Se 1 pertence a A, então 1 pertence a B. Se 1 pertence a B, então 1 pertence a A. Eu já estou falando isso porque podemos enxergar que A e B são iguais. E por quê? Pela definição, para todo elemento de A, esse elemento pertence a B e vice-versa. Então, independente da ordem, observe que os elementos são iguais. Então, eu posso afirmar, pela definição, que A é igual a B. Agora, vamos para C. Observe que o 1 pertence a C, pertence. O 3 também pertence a C e A e B também pertencem. Porém, o 5 e o 7 não pertencem a A, nem a B, nem a A. Então, o C não é igual a A e B. Tudo bem? Vamos agora para o elemento D, ou melhor, o conjunto D. O conjunto D é formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. Agora, muita gente se confunde, por isso que eu trouxe esse elemento aqui, esse conjunto, porque o conjunto D, ele tem aqui, ele possui 3 elementos com o mesmo valor, 1. Ou 3 elementos com o mesmo valor, ou iguais, seria o 2, e 3 elementos aqui, também iguais a 4. Então, pela definição, observe que pela definição, isso aí não tem problema algum, porque a definição nos diz o seguinte, que qualquer elemento que está em um conjunto se pertencer a outro, então, esses conjuntos são iguais, independente da quantidade ou da ordem. Então, A é igual a B, que também é igual a D. E isso tudo é diferente de C, tá ok? Então, fique ligado com essa ideia. Bom, continuando aqui, eu vou trazer para vocês agora algumas observações importantíssimas. Eu deixei para o final da aula, né? Porque eu considero bem importante, interessante, e a gente não pode deixar de lado essas observações. A primeira observação que eu trago aqui para vocês é a seguinte. Pessoal, quando um conjunto não possui elementos, chamamos de conjunto vazio. Então, quando ele não tem elementos, esse conjunto é chamado de conjunto vazio. E qual seria a representação de um conjunto vazio? Podemos representar um conjunto vazio. Sei lá, vamos pegar aqui o conjunto A. Ele é vazio, e para representar esse conjunto, para dizer que o conjunto A é vazio, utilizamos aqui duas chavezinhas sem nenhum elemento dentro, entre as chaves. Então, isso aqui é uma representação do conjunto vazio. Uma outra representação, a gente poderia dizer que A é vazio da seguinte maneira também. Um zero com o risco aqui na diagonal. Então, essa representação aqui também é do conjunto vazio. Tudo bem? Agora, detalhe importantíssimo. Preste atenção que o conjunto A, se eu digo que o conjunto A é vazio, ele não poderia ser escrito assim, entre chaves e um conjunto, e o símbolo do conjunto vazio entre chaves. Porque isso aqui, pessoal, não é um conjunto vazio. Ele tem um elemento dentro, que é formado por outro conjunto, conjunto vazio dentro de um outro conjunto. E isso aqui nos dá a ideia de conjunto o quê? Unitário. Esse exemplo que eu coloquei aqui, ele não seria um conjunto vazio, e sim um conjunto unitário, porque possui um elemento. Tá ok? Isso aqui despenca em prova, e muita gente erra esse pequeno, grande detalhe. Então, coloque isso em mente. Esse conjunto aqui, ele não representa, essa representação aqui não diz que o conjunto é vazio, e sim conjunto é unitário. Então, o conjunto unitário, como o nome já diz, ele apresenta apenas um elemento. Por exemplo, o conjunto dos números primos par. Ou seja, o conjunto dos elementos que fazem parte dos números primos e são pares. Quem seria esse conjunto? Ora, o conjunto dos números primos que são pares seria apenas o número 2, porque 2 é o único primo que é par. Então, é um conjunto unitário, tem apenas um elemento. Tranquilo, pessoal? Essa ideia, tá? Coloque-se em mente. Não se esqueça desse detalhe do conjunto vazio. Pois ele despenca em prova, e isso aí faz muita gente errar. Tranquilo? Vamos lá. Conjunto universo. Entenda conjunto universo como o conjunto que possui todos os elementos com que você está trabalhando. Imaginem que você vai resolver uma equação. Eu vou trazer um exemplo aqui. x² menos 1 é igual a zero. E lá no problema diz o seguinte. u é igual a n. Olha só. O universo, ou seja, o conjunto de números que você está trabalhando, esses elementos são os naturais. Esses números são os naturais. Então, quando você vai resolver essa equação, se você já aprendeu, se você lembra de resolver a equação do segundo grau, a gente vai trabalhar isso mais à frente, isso aqui, pessoal, vai dar uma solução, conjunto solução. Perceba que o conjunto solução é um tipo de conjunto. Ele é formado pelos números 1, tá? Quando você vai resolver aqui, menos 1 e 1. Só que isso aqui, se a gente considerasse o conjunto dos reais, ou seja, se o universo considerado fosse os reais. Porém, no problema já foi dito que o universo considerado são os naturais. E o menos 1, ele não faz parte dos naturais. Então, a solução desse problema aqui seria quem? Seria apenas o número 1. Então, a solução é um conjunto unitário. Pessoal, isso é importantíssimo. É por isso que é importante falar do conjunto universo. Porque dependendo do que a questão está trazendo para você, a solução pode mudar. O conjunto solução pode mudar. Beleza? E a última observação, eu já adiantei para você aqui na aula, é que um conjunto pode tornar um elemento de outro conjunto. Como falamos no exemplo, no meio da nossa aula. Então, 8 e 9, que é um conjunto, ele agora, nesse exemplo aqui, ele é um elemento do conjunto A. Tá ok? Então, quando a gente enxerga ele aqui, entre as chaves do conjunto A, então, quer dizer que ele faz parte do conjunto A. Ele é um elemento do conjunto A. Tá bom, pessoal? Então, eu espero aqui que vocês tenham entendido. Essa aula é uma aula introdutória para conhecer alguns elementos considerados importantes dos conjuntos, da ideia de conjuntos. Tá ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Aproveita aí para curtir o vídeo, para se inscrever também no canal, para acompanhar as próximas aulas que iremos postar aqui. Tudo bem? Um grande abraço e até mais. Valeu!